Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey! Seja bem-vindo ao Venglory, meu nome é Jeff Oliver e hoje, pessoal, é o seguinte, trago para vocês aqui a gameplay com a nova skin da Petal, edição especial aqui, que pode ser adquirida com as Opalas. Esse vídeo foi a pedido do nosso amigo, inscrito Venglorioso aqui, o Marcos Gato Branco. Vamos tentar aqui fazer bonito com a Petal, que é o personagem favorito do Marcos. Então, vamos lá, vamos jogar aqui. Eu estou jogando com... farei uma build CP aqui com a Petal e estou jogando na Jungle, como vocês podem ver. Esses jogadores que estão na minha equipe são alguns inscritos que pediram para jogar aqui exatamente no momento que eu iria gravar. Então, foi mais do que o momento exato aqui e agora eles estão participando sem saber. Eu não avisei a eles que estavam gravando e não vou avisar, vou deixar que eles vejam aí o vídeo no canal de surpresa, é mais bacana, não é isso? Então, vamos lá. Pessoal, antes de tudo, só lembrando, deixa já o seu joinha aí, o seu like, que isso me incentiva bastante a continuar produzindo conteúdos de Venglory aqui para o canal. Espera aí que o Taka está logo ali, ele está junto com a Lyra. Farmar aqui. Vamos esperar uma oportunidade aí, cara. Eu não vou avançar sem eles avançarem antes. Eu sei que a Petal é muito forte no início, mas eu não quero arriscar. Acho que dá para pegar o Sol ali, vamos tentar dar um gank. Bom, ele está com metade da vida. Vamos, Keterini. Vamos lá, Kete, Kete, Kete. Vamos, vamos, a hora certa, vou ter que ir. Eu fui sem ela. Vamos ver o que aqui dá para fazer. Isso aí. Conseguimos a nossa primeira eliminação aqui. Começamos bem, hein? Eu acho que não vou fazer feio não, hein? Ah, moleque. Vamos lá, cara. Essa skin da Petal, a versão anterior, ela é muito bonita. Essa aqui também é bem bonita. Só que a abóbora está parecendo mais uma cebola. Está uma cabeção de cebola ali. É o Cebolinha. Vamos lá, amigos. Cebolinha na partida aqui. Agora, os Minions da Petal estão muito engraçados, cara, com essa skin. Eles andam juntinho. As caveirinhas. É engraçado demais. Olha ali. E elas andam balançando. É muito engraçado, cara. As caveirinhas. Porque não tem como dar aquele zoom como antigamente aí que poderia aproximar. Bem próximo ali do personagem para poder olhar os detalhes. E não podemos mais visualizar tão de perto assim. Peraí uma bota aqui. Porque o ataque é rápido demais, cara. Vamos. Estou com três cristais aqui, os iniciais. Acho que eles vão avançar agora, hein? Bom, parece que não. Então, vou mais uma vez ali tentar agressivar em cima do Sol, que está sozinho. Mas parece que ele vai dar um recuado. Vem, Sol. Ah, não avançou. É... Ó, Keterine está indo para... Não, Keterine. Por aí fica complicado, hein? Estamos longe ainda. Só pode eliminar ela se brincar, hein? Mas aí, chega aí, chega aí. Ih, chegou todo mundo. Peraí que eu vou correr para junto aqui da Kestrel. Por conta do Taka. Mas cadê ele? Eu vou correr atrás do Taka. Olha ele ali. Olha ele embaixo. Isso. Usa a bota, Jeff. Não deixa escapar, filho. Opa. Opa. Isso. Peguei. Agora, deu ruim. Deu ruim que é dois contra um, hein? Dois contra um. Eu sei que o Sol vai estar vindo ali na frente. Mas eu não tenho muita escolha. É... Vou tentar dar um pulo aqui e escapar. Consegui. É... Será que eu ataco? Vamos dar um golpezinho aí só para dar uma assustada. Deixar os Minions batendo ali, sangrando ele ao pouco. A Lyra também veio. Vai levar umas porradas também. Mas vamos recuar que eu estou com pouca vida. Eu não quero arriscar muito. Já consegui dois kills nesse início. Então, está bacana. Vamos formar aqui agora de forma mais segura. Para não fazer feio, hein, cara? Eu não posso decepcionar o Marcos Gato Branco, cara. Tem que jogar bonito com a personagem favorita dele. Pessoal, ainda faltam algumas skins para... Desse novo lançamento, dessa atualização, para ser gravado. Qual o próximo que vocês querem ver aqui no canal? Eu vou tentar pegar as cinco possíveis. Se não me engano, ainda tem a skin do... Do Samuel. Exato. Samuel, ainda não gravei aqui. Nas skins da atualização passada, eu gravei com nenhuma, eu acho. Não gravei com a skin da Celeste. Não gravei com a da Lyra também. Dessa atualização também, falta gravar a skin da Celeste. Eles são limitados agora de especial de Halloween, que pode ser adquirida com a Opala também. Aqui eu estou falando da Celeste que eu não adquiri, que eu não joguei. Foi... Pera aí que ele caiu ali, não ataque, pessoal. Oh, usei a sinalização errada. Pera aí, Jeff. Fiquei meio perdido. A que eu mencionei que eu não utilizei ainda da Celeste foi a skin 3 de dimensão paralela dela, que eu ainda não utilizei. Mas eu vou tentar gravar com ela assim que possível. Aqui é bem complicado, porque a maioria das minhas partidas são ranqueadas e nem sempre dá para pegar o herói que eu quero. Eu vou avançar aqui, vou tentar farmar, enquanto a Lyra não volta ali. Bom, vou pegar aqui essa Minion Minds. Se a Lyra vir para perto de mim, eu vou matar, cara. É, vou ter que matar, hein. É, veio para cima. É boa. Ele não quis deixar o kill para mim, mas beleza, né. Opa, sai de mim, Taka, sai de mim, filho. É, filho, eu corri ali porque sabe como é o Taka, né. Pera aí, correu para lá para baixo. Ih, será que dá para pegar? O sol veio aqui. Dá para pegar, hein. Eita, olha a facada. Eita, cara. Deu ruim agora. Acabei morrendo ali. Mas tudo bem. Transmissão. Isso aí. Agora estamos aqui montando um acocó. Estamos na moita. Vamos ver se dá para pegar aquele sol. Cara, vamos para cima do sol. Vai, 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 vai para cima. Ah, eu tenho que ir. Eu tive que ir. O que ele esperou ali o meu avanço e seguiu logo em seguida. Seguiu logo em seguida. Saiu bem, Jack. Saiu muito bem. Vamos forçar agora aqui essa torre. Conseguimos eliminar o sol. E eu acho que vai demorar um pouquinho para o suporte. E o jungle chegar aqui. E é tempo suficiente para poder eliminar, levar essa torre aqui. Ah, pessoal. Esqueci de mencionar aí sobre essas mudanças na torre. Não fiz vídeo nenhum falando sobre isso. Espera aí que dá para pegar o taque. Aqui está vindo. Utilizei o ultimate e não foi muito certo. Utilizei o pulo do gato ali, mas ele escapou. Nossa, que é isso, hein? Falo nada. Joga muito a Castel. Consegui uma ótima eliminação ali. E agora está na hora de fazer a festa. Nossa, olha o dano da minha ultimate. E a equipe também chegou ali causando muito dano logo em seguida. Consegui eliminar a Lyra. E é mais um ace para a nossa equipe. Estou com frag de 5 a 1 até o momento. É, meu garoto. Esses inscritos estão jogando muito, hein? Estão me carregando aqui. A Keterine está jogando um absurdo. A Kestrel também está jogando muito bem. Acertou um ótimo glimmer shot ali. E conseguiu pegar o taque quando ele estava quase escapando. Isso aí. Eu acho que dá para levar tranquilo aqui. Eles estão lá na torre. Conseguimos levar com facilidade aqui. Pessoal, vocês tiveram alguma dúvida aí em relação a nova heroína, a Gwen, como jogar com ela, algo assim. Estou pensando em fazer um vídeo explicando tudo sobre essa heroína, os pontos fortes, fracos, como ela se sai com a build CP, WP. Como jogar com ela, digamos assim. Será um vídeo semelhante ao do Crew. Mas claro, eu só farei isso se vocês tiverem realmente dúvidas em relação a essa heroína. Então, se vocês tiverem dúvida em relação a ela, é só comentar aí embaixo. E vou fazer o vídeo assim que possível. Mas claro, se vocês quiserem. Se tiverem dúvidas realmente, realmente eu irei fazer. Eu não irei fazer caso vocês já tenham todo o total controle sobre a heroína, não tenham dúvida. Eu não farei nada relacionado a isso aí, a tutorial com essa heroína. Mas não apenas essas dúvidas. Qualquer outra dúvida que você tiver aí em relação ao Vainglory, pode comentar aí abaixo nos comentários. Que eu irei ler e tentar responder no próprio comentário. Ou então farei um vídeo para responder se a pergunta for mais complexa, mais complicado de responder. Estamos farmando bem aqui. Já pegamos alguns farms da jungle adversária. Estamos conseguindo manter aqui uma boa pressão sobre a equipe adversária. E vamos tentar manter assim. A Katerina e as Kestras estão ali na lenda tentando forçar a Lyra e o Sol. Eu já cheguei aqui, o Taka provavelmente está farmando lá na frente. Ei Jeff, pera aí Jeff, você fez errado Jeff. Olha o Taka aqui, chegou o capeta. Eu dei uma recuada aqui, porque sabe como é né? Deixa ele utilizar as habilidades dele na Kestras e agora eu vou para cima dele. Não vai precisar nem... É, não precisei nem sequer utilizar o pulo ali. Porque a Kestras conseguiu só lá o Taka. Eu não ataquei ele, então... Muito bem Kestras, eu consegui uma ótima eliminação aí para a nossa equipe garoto. Muito bem. É pessoal, não sei se vocês perceberam aí, mas eu mudei o posicionamento da minha webcam para um ponto mais alto, que consegue pegar mais o corpo. Vocês tem uma visão melhor da camisa e tudo mais. Tem uma visão um pouco diferente. Comentei aí o que vocês acharam sobre esse novo posicionamento de webcam aí. Espero que fique bacana. Mas caso vocês achem que... Eita, pera aí que deu ruim. Ai meu Deus. Eu vou correr aqui. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu vou para a base. É, não quero saber. Pô, não. Vamos farmar aqui, né? Acho que dá para farmar. O Taka recuou também aí. E eu, cara, acho que esse posicionamento da webcam ficou bacana. Ficou um posicionamento legal. Oh, chegou aqui. Chegou o cara aqui. Eita, pera. Cadê ele? É, peguei. Isso aí. Só que eu utilizei o ultimate ali. Explodiu exatamente no momento que ele ia me atacar. Ótima. Dupla eliminação. Será que eu consigo um triple kill? Vamos lá. Tentar eliminar. Isso aí. Triple eliminação. É, meu garoto. A petal está danosa, hein? Cara, sinceramente, eu confesso a vocês que eu não curtia jogar com a petal. É, antigamente, há umas três atualizações, mais ou menos atrás. Eu não achava ela, um herói, que fosse forte. É, antes, você não colocava um minho quando pulava. Antes, você não controlava as explosões da sua ultimate. Assim que você usava, explodia todas de uma só vez, em seguida. E eu achava esses pontos aí bem negativos. O pulo dela era apenas para a mobilidade. Agora, você consegue plantar uma semente. Isso é bacana. É, os minis agora estão bem mais fortes. Tem mais vida, na verdade, nos minutos iniciais. Então, eles estão mais difíceis de ser eliminados. Além da ultimate, você poder controlar e utilizar a explosão no momento exato. Então, agora sim, eu acho que a petal é uma heroína forte. Bacana para ser usada aí. Eita, peraí que deu ruim. Eu não sei quem focar aqui direito. E, opa! Agora o triplo kill ali ficou por conta da Castro, hein? Ela conseguiu ali eliminar os três adversários. E eu fiquei causando dano ali com a ultimate meio perdido. Mas deu para auxiliá-la para poder eliminar aí os três adversários. E vamos partir aí para as duas últimas torres. Mas não vai dar tempo, cara. Eles vão reviver. E como eu falei, agora sim eu estou confiando em jogar com a petal. Eu não jogava com a petal em ranqueada. Agora eu estou jogando muito. Ontem mesmo fiz uma partida ranqueada muito boa com a petal. Se eu não me engano, o frag ficou de 15 barra 2, mais ou menos. E, cara, ela é muito boa contra heróis curta distância. E que não são fortes no início do jogo. Ela tem um início forte. Ela consegue engajar de uma forma bacana. E ela não necessita tanto de habilidades. Apenas os ataques básicos ali com os minions. Ela consegue eliminar muito rápido os adversários. Então se você pegar aí um black, um crew. Você consegue solar fácil com a petal. Ela tem ataques a longa distância. Os minions ficam atacando de longe. Então, com heróis curta distância. Ela é bem bacana. Espera aí que eu vou dar um pulo ali no meio da bagaça. E estou soltando um time de pra tudo quanto é lado. Espera aí. Gastei todas, mas ainda temos uma. O Taka correu pra cá que eu vi, hein. Opa, consegui eliminar ele. E o Sol acabou eliminando nosso suporte. Mas eu vou continuar correndo aqui. Porque eu quero pegar a suporte adversária. Mas não deu, cara. Ela escapou com pouquíssima vida. Eu, infelizmente, ainda estou na primeira volta. Então, não consegui alcançá-la. Mas, tranquilo. Opa, foi mal aí, Kestrel. Você queria essa... Ah, não. Ela conseguiu pegar, sim. Vamos pegar aqui essa mina. A Goji ainda não está na metade. Então, não vale muito a pena tentar pegá-la agora. Será que eu vou pra cima ali da Lyra? Eu acho que dá pra pegar ela, hein. A menos que chegue alguém e chegou. Ah, miserável. Sai, sai, caprita. Isso, consegui escapar. Espera aí. Será que eu consegui escapar mesmo? Ih, chegou a minha turminha, cara. Vem, 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 moleque. Espera aí que eu vou ficar aqui um pouquinho de longe. Vamos dar uma olhadinha aqui em como é que está o problema. Opa, Taka passou ali por baixo. Ah, entendi. O Taka viu que eu estava com pouca vida. Correu por ali pra tentar me alcançar e eliminar. Mas, provavelmente, aí ele já deu o recalco. Voltou pra base. E eu vou aqui tentar recuperar a minha vida pegando esses minions. Ou será que ele está ali? Eu até sinalizei ali, hein. Caso ele esteja ali. Mas não. Tinha essa mina aqui. Então, provavelmente, ele não passou. Se passasse, eu teria a visão dele. E nossa jungle também está minada. Então, ele com certeza voltou aí pra base. Bom, vamos fazer aqui uma velocidade de ataque agora. Eu iniciei com o foster ali por conta da lentidão dos ataques. Vai evitar que os adversários fujam aí dos meus ataques e dos meus minions. E a perfuração de armadura ali com o broken... De escudo, perdão. Também é bacana porque a petal consegue se manter viva por um bom tempo. Ela é uma longa distância. Então, consegue empilhar aí de forma fácil, digamos assim. Boa, conseguiram eliminar o Taka. Vou tentar ali chegar pra fazer alguma coisa, hein. Olha o pulo do gato. Ih, não deu não. Eita porra. Será que eu vou pegar o último kill? Ih, conseguiu fugir. É, se o porte aí foge que é uma beleza, hein. Isso aí, ela conseguiu fugir. Mas não, tem problema. A torre vai pagar por isso. Opa. Sai da torre, Jeff. Ó, um lado positivo da petal também é os minions dela pra poder solar a torre. Se você der o primeiro ataque da torre e se afastar, a torre vai focar os seus minions. Opa. E você vai poder aí levar a torre sem o escudo ou a barreira dela. Nossa, muito bem. Boa, meu garoto. Isso aí, nosso terceiro item aqui. Item da build. CP está pronta. Opa, vamos ver se dá pra pegar o Taka? Acho que dá, hein. Ih, essa ultimate tá causando muito dano. É, garoto. Conseguimos. A questão pergunta ali se podemos puxar a Kraken. Claro, podemos sim. Vamos passar a Kraken aí. Vamos usar a ultimate aqui só pra garantir. Ih, foi lento. É, eu tenho que me ligar mais nisso aí, que tem um delay até a explosão da semente. Elas levam em torno de dois segundos depois da ativação para poder explodir. Eu tenho que calcular isso melhor aí, como essa Kraken aí. Se tivesse um adversário próximo ali pra roubar, ele conseguiria. É, por conta de um atraso, eu não consegui utilizar o ultimate no tempo exato. Tô usando um pouquinho atrasado. Agora provavelmente vai ser o GG. Toda a nossa equipe está viva. Tem apenas uma torre da equipe adversária. Nossa Kraken tá vindo aí com tudo, hein. Peraí que o meu ping tá subindo um pouquinho. Bateu 200 e pouquinho ali, mas... É, isso aí. Fiquei um pouquinho recuado ali com receio do ping subir muito. Mas tá tranquilo. A Kraken já está indo pra torre. Estamos indo juntos. Conseguimos. Opa. Boa, garotinho. Conseguimos eliminar ali dois adversários. Tem apenas o sol. Vou partir pra cima do sol, cara. Não vou esperar ele avançar, não. Boa, dupla eliminação aí. Isso aí. Conseguimos aí a vitória. Meu frag final foi de 12 barra 1. Não foi tão ruim assim. Eu acho que foi bacana aí. Foi um bom jogo. E agradeço aí os nossos inscritos por terem participado dessa partida aqui. E dessa gravação. Mesmo sem eles saberem. Eles não sabiam que eu iria gravar esse jogo aqui. Mas tá aí. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. A equipe adversária ali cometeu vários erros. Tanto em posicionamento. Que muitos deles ficaram sozinhos em alguns momentos do jogo. Como nas builds também fizeram um puro CP. O sol fez um híbrido ali. O Taka fez uma build um pouco estranha aí pra um Taka CP. E a Lyra ali não fez itens suportes. Isso levou eles a derrota. Então é errando que se aprende. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor não esqueça de deixar o seu like. Seu joinha é muito importante. E me incentiva a produzir mais vídeos aqui pro canal. E se for novo inscreva-se e ative as notificações. Para não perder nenhuma novidade. Até a próxima. Tchau.